Gin, água gaseificada e limão. Ah, tem um pouquinho? Esse aqui, mas é um tiquinho de nada. Dá pra pôr outra coisa também aqui, né? Quando é alcoólica, aí vai a vodka. A gente não quer essas coisas, não. Gente, vocês já viram? Deixa eu ficar aqui. Opa, doida bem, tudo bem com você? Deixa eu contar uma coisa. Vocês já viram aquelas meninas dançando e fazendo polidance? Que é uma arte muito conhecida nos Estados Unidos, sabe? A gente invadiu o espaço. A Maia desceu naquele mastro. Foi uma coisa só, uma dança sensual. Pra você se olhar e falar, uau, eu me amo, eu cuido. A Luana, tá? A Fritzen vai bater um papo com a gente. Ela é professora de polidência, ela preparou tudo. Inclusive, vai ensinar a Maia a dançar. Agora se deu certo, é uma outra história. É uma outra história. Vai. Gente, tem que ter uma força danada. E olha, apesar de a dança é muito boa e a gente tá brincando agora, é coisa séria, viu? É um esporte. E a Luana tá aqui, ela é professora e empresária aqui do espaço. É professora de polidense. E quais são os benefícios dessa arte? Que é arte, viu, gente? O polidense, como a gente conhece hoje, ele veio das strippers originalmente. Mas hoje ele também pode ser considerado um esporte. Então depende do que você quer praticar. Porque a origem dele veio das strippers, que não somos necessariamente strippers. Mas a gente dança assim como elas dançavam. É dançarina e atleta. Aham, pode ser o dançarino, é um atleta, é artista em geral. A gente tá envolvendo o corpo, dançando. E se você tá preparando alguma coisa especial pro namorado a namorada, fica aí. Que a Lu vai ensinar os primeiros passos, o passo básico pra não ter erro, gente. Pra não passar esse nico pra você aqui agora. Porque é isso que eu passei. E ela vai ensinar pra gente o passo a passo pra não ter erro e deixar o namorado a namorada caidinho, né? É, isso aí. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora da gente fazer um polidance é que não existe certo ou errado. Errado é quando a gente se machuca. Então você tem total liberdade pra você atuar como você quiser. E aí a gente pode começar fazendo alguns movimentos básicos. Um tradicionalzão é um sit ou uma sentada na base. Como que vai ser? A gente vai passar uma perna pra um lado. E o pé pode passar aqui pro ladinho, prendendo. Aí, subo os dois braços, como eu me senti mais confortável. E a outra perna vai vir por cima, cruzando. Olha, gente, a gente tá aqui agora com a Duda, que é a professora de chair, que é a presidente. Né, Lu? Como funciona essa dança agora? É diferente do tosse. Sim. Mas é com uma cadeira. É, aqui no chair você pode dançar, mas você também pode fazer acrobacias. A Duda é a nossa professora aqui no espiral e ela vai demonstrar alguns movimentos. Então, ó, você posiciona a sua mão no chão de uma forma que fique confortável e alinhado com os seus ombros. Segura no espaldar da cadeira e faz força pra subir as pernas. E aqui você pode brincar, fazer uma wave bem bonita. Se quiser aí, já manda um beijo, dá uma piscada, uma wave. Abre. Aí já vem aqui pra uma parte mais performática, dançada, pode ter alguém sentado na cadeira também, já faz uma wave com o braço, com a cabeça, joga esse cabelo, bota o salto pra jogo. Bota sensualidade pra jogo. E sobe empinando. Lu, e qual que é a dica que você daria pras meninas que têm vontade de fazer, mas às vezes não sentem essa autoconfiança? É, muita gente vem, procura e fala, nossa, não vou ter flexibilidade, não vou ter força, mas assim, ninguém tem força no começo, é a gente começa... Me viram ali, gente, é o fracote. É tudo um processo, então a gente vai chegar na primeira aula, não é que não tem força, tem e a gente vai usar o que você tem. E aí com o tempo a gente vai desenvolvendo, é um processo que a gente vai se descobrindo, vai diminuindo a roupa também, o se olhar no espelho, você poder performar. Como eu falei aqui, a gente acredita que todo corpo dança, todo corpo é arte. Então independente da forma, tipo, gênero, qualquer coisa, você vem, que o que você fazer vai ser arte, vai ser dança, você vai poder se libertar, se soltar. E a gente vai ficando por aqui, anota as dicas que eu tenho certeza que você vai arrasar nesse dia dos namorados, vai deixar namorado, namorada louco. Inclusive, até a professora contou pra gente que isso vai virar modalidade, como é que é a produção? Vai ser esporte olímpico, vai ser esporte olímpico. Isso tá sendo implementado, tô vendo como é que eles vão fazer essa modalidade, pontuação vai ser igual patinação. Então vai virar modalidade olímpica, gente, o polidense. Olha que inacreditável isso, tá? Bom, saindo desse material cheio de charme, eu vou falar agora do pessoal do Avenida...